Só dá mais a botar no fundão, véi! E aí galera, beleza? Estamos aqui no mercado hoje, vamos cumprir para vocês, mostrar para vocês um pequeno de vlog, vamos chegar perto de cima aqui, tá vendo? É esse aqui mesmo, é tudo amarelo, é porque você viu a tampa Olha o seu celular aí, fala com a galera aí E aí galera, hoje nós vamos pra onde? Vamos acampar na beira Rio É isso aí gente, estamos ali comprando, as mulheres estão no carro, as crianças estão no carro Isso aí vai ser o nosso especial dia das crianças para vocês Estamos aqui comprando, fazendo as compras Então daqui a pouco nós voltamos com mais Raca do Emerson, montada! Primeira vez, comprou para hoje, montadinha Agora vai tirar isso aí? Só virar assim agora Agora nós vamos montar a nossa Pô, mas eu também sou atalho Pô, mas eu também sou atalho Pô, mas eu também sou atalho Então, vamos lá Pô, mas eu também sou atalho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Mais uma vez aí pra vocês. A gente agora caçando lenha, né, Merson? Com certeza, mano. Tchau, tchau. Tem que ir no carro pegar o carro facão. Acho que não precisa não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, é isso aí galera. Vou botar a cara em cima aqui. Já são meia noite, mais ou menos, quase. Estamos aqui nesse lugar massa, ó. Só o ouro pra vocês. As mulheres estão ali fazendo o rango. Vamos ver se dá pra pegar a luzinha ali, ó. E é isso aí, daqui a pouquinho tem mais novidades pra vocês. Esse é o nosso acampamento. Ah, moleque. Aqui tá na coxinha d'água. Não, não é coxinha d'água. Não, é coxinha d'água. É o superior da água. Meio. Meio d'água, né? A Edna aí cozinhando. A Dudinha. Alô, Dudinha. Oi. Tudo bem? Tudo bem. O Fabrinho lá do rinho lá. Meu ex-poz, meu alf, alf, meu weif. Esse aqui é bolacha. Olá, bebê. E o Enzo Gabriel. Olá, essa é a nossa bebê. Oi. Já que eu gosto de ficar agora. Quer saber se ficou bom? Vendo aí, você que sabe cozinhar. Mexe, balaio. E aí, qual é a sensação? Quente. Uns 20 graus. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E aí, você que sabe cozinhar. 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 só jogar alguma coisa dentro da água, ferve de peixe, então é muito massa, é muito show, muito falta aqui, a lanterninha, essa lanterna aqui é da época da operação sobrenatural literalmente vem até a tona, literalmente vem até a beirada aqui pra comer vamos ali que o rango já está quase pronto, vamos lá colar nas barracas, o rango já é isso aí, hoje é dia da criança, a gente vai passar mais vídeo aí, filmar mais alguma coisa pra vocês, galera do canal, vamos acordar o que você fez?! você diz que os atrasam porque a gente não derecha Bom dia galera, sente só o drama. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Pra dar a manhã botar no fundão, velho No fundão, velho Você quer me matar mesmo, doido? No fundão, velho Bota lá, tá gravando? Tá Gente, vocês viram onde colocou, velho? Lá não está passando aquele bagulho lá, ó E aí, meu amigo Mechela? Mechela, Mechela? Mechela? Não vale Já vale o seu like Que é desse tamanho, gente Sim, mostra de novo Não lembro desse tamanho Um nó de você Ó, piaba Não? Passou? Não? 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 Passou? Tô vendo ela daqui, tô vendo ela daqui. É porque você nadou contra a corrente. Tem que fazer difícil, não? Eu tô pegado. Mostra aí pra galera ver como tá exagera. Ah, meu pé. E então? Agora vem a ver. Minha vez, quando é agora? 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 Minha vez, eu vou pegar o flechal. Vou pegar o flesh agora. Ah? Ah, certo? Amém. 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 É isso aí, gente. Vamos botar o sol. É isso aí, galera. Entenderam? Vocês viram aí. Eu e esse Zé Ruela. Estamos há quantos dias aqui, amigos? Dois dias aqui na Bíblia do Rio, acampando com a família. E aí a gente decidiu trazer um pouquinho dessa nossa aventura pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aí nossos agradecimentos a toda a galera aí que assistiu o nosso canal. Continuamos pedindo a vocês a nos ajudar. e que Deus nos abençoe. Para que a gente possa crescer cada vez mais juntos. E a gente está compartilhando com vocês o nosso momento de alegria juntos na semana. satisfação aí. Muito legal. Pode falar. E aí esse desafio aí. A gente vai mandar esse desafio aí para oferecer, né? Acho que é Mori Comunicações. Rapaz aí do Instagram. Deixa aí o link dele aqui na descrição. Porque aí nós estamos dando uma proposta de parceria aí. Entre o canal e ele. E aí a gente vai deixar isso daí. É só aparecer esse vídeo para ele aí. E aí a gente vai deixar o... A logomarca dele. Vai estar estendida por todo o vídeo. Para vocês verem aí. E aí a gente vai também deixar o link do Instagram dele aí embaixo. Beleza? Mais alguma coisa, meu amigo? Agradecer aqui ao Emerson. Também pessoalmente aqui. Porque pela gente... Amizade que a gente está tendo aí tem... Parece que a gente é amigo desde criança. Mas... A gente tem pouco tempo que se conhece, né, Emerson? E aí a gente está indo nessa daí. Então... Para vocês que chegaram agora. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta. Se inscreva. Brinque conosco. E manda desafio para a gente. Mais pra frente a gente vai fazer completo esse desafio da pedra. Porque... A gente... Né... Não teve como fazer direito. De uma faca renota, né, Emerson? É só uma pequena prévia. Foi só uma demonstração para vocês do que a gente aponta nesse rio aqui. E é uma brincadeira que eu e ele inventou. Ninguém é doido que sai pegando pedra desse tamanho no fundo do rio. Corre nisso e se afogar. Mas é isso aí, galera. Vamos! Seu canal de aventura.